A TV Paranaense, o quadro onde consumidores choram, onde consumidores ficam doentes, onde consumidores são humilhados. Deixa eu te fazer uma pergunta, você consumidor alguma vez na vida já não foi passado para trás em alguma situação duvido, do rico ao pobre. A consumidora contratou a Sirley, contratou um serralheiro para fazer o portão da casa dela. Nós estamos falando de segurança, pagou metade para o prestador. Só que, mais de um ano depois, ele simplesmente desapareceu, não justificou, bloqueou a Sirley no telefone. Nós entramos no caso. Acompanhe. Patrulha do consumidor, hoje no bairro Uberaba, em Curitiba. Aqui comigo, mais uma consumidora, a Sirley. A Sirley, acredita você que ela está há um ano e três meses esperando que este portão seja finalizado? Quanto você pagou? Foi contratado R$ 4.000,00, sendo 50% adiantado. Então, eu fiz um pagamento de R$ 3.030,00. Faltam R$ 970,00. R$ 970,00. A sorte, gente, é que a nossa consumidora, a Sirley, ela não pagou 100% antecipado. Aqui, ela contratou para que fossem colocados vidros, que como você está vendo, não existe. Uma chapa galvanizada também, para fechar ali em cima. Agora, talvez, o pior esteja aqui, nesta região. Aqui, nós teríamos vidros. Só que, como você bem observa ali, nós temos dois cachorros. Se não fosse a nossa consumidora fazer essa proteção aqui, com madeira, uma espécie de borracha, um plástico, olha o que acontece. Elas estão quase fugindo. Porque a tela, a princípio, eu coloquei de plástico, porque eu achei que iria aguentar, né? Daí, como a plástica não deu, eu tinha essas madeiras, eu fui colocando madeiras. Este portão, que tem pouco mais de um ano, já está todo assim, ó, enferrujado. Quando começaram os problemas, os vidros que não foram instalados, o portão ali em cima, que falta chapa, a ferruje que começou a aparecer, você procurou esse prestador? Sim, mais ou menos há um ano atrás, né? Eu fui até ele e perguntei, né? Como que ia ficar, se ele ia terminar o serviço ou não. Ele me disse que tinha pego Covid, que a situação dele estava difícil, que ele não tinha dinheiro nem para gasolina. Daí, nisso, ele já me bloqueou, já não respondeu. E não teve mais nenhuma forma de tentar solucionar. O que você sente nesse um ano e três meses? Enganada. E eu vi que as pessoas, que vocês vão atrás e ajudam as pessoas. Fiquei na esperança. Vamos até esse prestador de serviço? Vamos até a Araucária? Vamos. Depois de 40 minutos, nós já estamos num outro município, no município de Araucária, região metropolitana de Curitiba. E aqui, ó, nós temos a placa, a placa do serraleiro. Será que o homem está ali ainda? Tomara que sim. Vamos conferir, vamos lá. Tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Rosângela. Rosângela, o que você é do Emerson? Esposa. A Cirlei contratou o seu esposo para a colocação de um portão. Ele colocou em parte esse portão. Ele não terminou o serviço, o portão está enferrujando. Ela pagou R$ 3.030 para ele e falta pagar R$ 970. Só que ele bloqueou ela no celular, ele não dá resposta, ele não termina o serviço. O que está acontecendo? Ah, moça, então, na verdade, é só com ele mesmo. E qual que é o telefone dele? Podemos ligar para ele? Pode ligar. Alô? Emerson, quem fala é Paulo Gomes, da RIC TV Record, do quadro do Consumidor. Oi. E nós temos aqui com uma consumidora, a Cirlei, que te contratou para fazer um portão. É inacreditável uma pessoa demorar um ano e três meses, né? É verdade. Eu até estava pensando nela mesmo. Eu tenho que entrar em contato com ela aí para eu ver esses detalhes aí. Porque ela está aqui conosco. Fala com ela. A gente precisa ver o que você pode fazer, ir lá, arrumar aquele portão, terminar, né? Então, o tempo de eu pedir esse material dela que falta lá é uns 15 dias mais mesmo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos combinar que você vai ter 15 dias para resolver o problema, tá bom? Então, tá bom. Em 15 dias nós voltamos, nesse caso, Paulo Gomes para a RIC TV. Tem coisas que a gente não tem como acreditar. Não tem. Quer dizer, o homem diz, depois de um ano e dois, três meses. Um ano e três meses. Na hora que a gente liga, ele diz, nossa, eu estava pensando em você, Cirlei. Nesse exato momento. Alguém acredita nisso? Eu não acredito. Eu não acredito. Um ano e três meses. Quando a pessoa tem um problema, a pessoa vai lá, procura o consumidor. Ela fala, ó, tô com problema. Nós vamos fazer em 10 dias, 30 dias, 60, 90 dias. O que deixa o consumidor com raiva é o abandono, é a falta de resposta. Pois bem, o serraleiro pediu 15 dias para terminar o portão. Não, eu não voltei nos 15 dias. Porque o portão simplesmente não estava pronto. Você vai ver agora quantos dias depois eu voltei e preste atenção no que diz a Cirlei. Olha só. Dois meses depois, eu me encontro aqui, ó, com a Cirlei. Cirlei, finalmente terminado. Graças a Deus. Nossa, se eu não fosse vocês... Mostra para mim, então, o seu novo portão. Ai, graças a Deus. Olha só. Correndo muito bem, fechadinho, pintado. No lugar de vidro que foi contratado, né, ele colocou tela que eu pedi para ele. Falei, então, coloque tela que vai ficar mais barato para você e você vai conseguir terminar. Aqui nós temos, então, o portão reformado, digamos assim, terminado para dar segurança para que, inclusive, as pessoas não entrassem na sua propriedade. Sim. E olha só o que ela me contou, que foram marcadas quantas vezes se terminar esse portão? Olha, foram sete e na oitava ele veio. Eu quero agradecer muito ao quadro, né, da RIC TV, ao Paulo Gomes, porque se eu não fosse vocês, eu jamais teria esse portão do jeito que está. Muito obrigada por vocês terem entrado na minha vida. E o meu dever é defender o seu direito. Mais um caso resolvido. Paulo Gomes, para a RIC TV. É isso aí, aquilo que eu digo, né, dentro das estatísticas do quadro de defesa do consumidor, de 90 a 95% dos casos são resolvidos. Às vezes, não 100%, como o consumidor quer, mas, certamente, de um modo muito melhor do que se não tivesse procurado a RIC TV Recuar. Não é isso? Os cães poderiam fugir, atropelados, às vezes, até morder uma pessoa, porque a gente sabe que isso pode acontecer. A questão da segurança na casa dela, não é isso? Então, está aqui, ó. Mais uma vez, a parceria afirmada entre nós. Gente, é o seguinte, deixa eu fazer um comunicado aqui. O quadro do consumidor, eu estou gravando os últimos casos. Por que os últimos casos? Porque haverá uma suspensão durante três meses e eu só voltarei à televisão em outubro. Em outubro. Então, no dia 29 deste mês, eu saio da televisão. Tá bom? Então, eu estou finalizando, eu estou finalizando esses últimos casos. É uma questão temporária. Em outubro, eu volto a gravar o quadro do consumidor e volto para a RIC TV Recuar. Ok?